E aí minha gente, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou te ensinar a resolver o problema de seu cadastro encontra-se em análise. Toda vez que você abre o aplicativo do Caixa Tem, aparece essa mensagem de seu cadastro encontra-se em análise. Acesso permitido na data tal e tal e no determinado horário. Só que muita gente quando chega na data que está indicada ali e quando chega no horário não consegue liberar o acesso e por isso eu vou te dar algumas dicas que podem te ajudar. Só que antes já deixa o gostei, se inscreva no canal e galera, ativa o sininho das notificações porque eu sei que muita gente está assistindo o vídeo está se inscrevendo mas não está ativando as notificações. Pois bem, a primeira dica que você vai fazer é verificar por atualização do aplicativo Caixa Tem. Isso mesmo, então você vai abrir aí a loja de aplicativos do seu smartphone, no caso a Google Play Store para Android e vai pesquisar pelo aplicativo do Caixa Tem. Olha aqui pessoal, já apareceu uma atualização para mim, então eu vou atualizar aqui e eu tenho certeza que muita gente não sabe quando chega uma nova atualização, muita gente não sabe porque não acaba verificando ou seja, não verifica. Então eu vou atualizar e eu tenho certeza que isso aqui vai resolver o meu problema. A segunda dica é você limpar o histórico do seu navegador padrão. No caso eu uso aqui o Google Chrome então eu vou abrir o meu aplicativo Google Chrome e aqui pessoal, a gente vai estar clicando nesses três pontinhos logo acima e depois é só tocar sobre histórico. Olha, muito simples. Aí vai aparecer essa primeira opção de remover dados de navegação. Você clica aí e depois é só selecionar todo o período e logo abaixo vai aparecer remover dados. Olha, clica em limpar. Olha, olha, bem simples. E depois que você limpar, você vai tentar abrir o aplicativo Caixa Tem para ver se o problema já foi solucionado. É muito importante que a cada dica que eu der para vocês, vocês tentam abrir o aplicativo aí Caixa Tem para ver se resolveu. A terceira dica, você vai limpar o cachê e os dados do Caixa Tem. Muito simples, é só clicar sobre configurações e em seguida você vai procurar por aplicativos. Olha aqui. Depois é só localizar o aplicativo do Caixa Tem. Tá aqui pessoal. Vou tocar sobre armazenamento e vai aparecer aqui limpar cachê e também limpar dados. Você clica em OK e aí é só você testar, né? Aí abrindo o aplicativo do Caixa Tem para ver se solucionou o problema. A quarta dica é permitir todas as permissões para o Caixa Tem. Bora lá. Você vai clicar sobre configurações. Olha. Depois clica aqui sobre aplicativos. É só procurar o aplicativo do Caixa Tem. Muita gente não faz isso aqui e isso aí pode resolver o problema. Então você vai clicar sobre permissões e vai ativar todas as permissões. Por exemplo, olha o tanto de coisa que não está permitido para mim. Arquivo de mídia, vou permitir. Contatos, vou permitir. Tudo isso aqui pessoal ajuda para o aplicativo, né? Funcionar perfeitamente. A localização, você permite um por um e eu tenho certeza que isso aí vai te ajudar a resolver qualquer bug do Caixa Tem. Olha aqui, já permite tudo. E é isso aí. É uma coisa bem simples e que é interessante você fazer. A quinta dica é muito simples, muito fácil. É só você abaixar a barra de notificações, desligar o Wi-Fi e ativar os dados móveis. Como eu moro no interior, aqui não pega sinal. Então para mim essa dica não vai solucionar. Mas para você que mora na cidade grande, vai te ajudar. Então já deixa o gostei. A sexta dica, não menos importante, é desinstalar o Caixa Tem. Isso mesmo. Você vai ter que desinstalar o aplicativo para ver o que está acontecendo, né? Olha aqui, você clica em desinstalar, reinicia o celular e tenta instalar novamente para ver se o problema resolveu. Em última opção, caso nenhuma das dicas tenham te ajudado, o jeito é ir até uma agência da Caixa Econômica com seus documentos pessoais e tentar resolver esse problema. Então pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri